Vai começar a pensar Você me deixa doidão Se fala do meu coração Eu vou lá com o almoço Estou no centro que me escreveu Um colega muquinha de carneira Não vai ser de cadeira Quem vai ser doidão Que o E dá a ruta, eu vou dar o ar de fora, Mas a evocunda, a evocunda, a evocunda, E os baratas furteiros, E os governes todos os concorridos, E o Oh, 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 oh! Oitiva! O oh, 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 oh! Oito dos lindos, Eu vou dar o ar de fora, Seja o seu SEGUS Música Música A resportiva é bora, é tradição, não é moda Você diz que acabou, eu digo nada mudou Música Obrigado.